Só de biquíni e fio dental, Bela Campos, a Jennifer de Vai na Fé, posta fotos na praia e exibe sua beleza. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! Em registro recente, a atriz Bela Campos fez bater mais forte os corações de seus fãs e admiradores, ao posar com um biquíni fininho todo azul, esbanjando seu corpaço escultural para as lentes da câmera, diante das praias do Rio de Janeiro. Na ocasião, a intérprete de Jennifer em Vai na Fé enfatizou suas coxas grossas para o clique de verão e conquistou mais de 340 mil curtidas dos internautas. Carioca Sim! escreveu Bela Campos na legenda da publicação, roubando a cena com as suas curvas dançantes e fios trançados no registro praiano, além de encantar com a sua beleza natural. Nos comentários, choveram elogios para a atriz. Bela Campos é uma verdadeira obra de arte, escreveu uma seguidora primeiramente. Fico impressionada com a beleza da Bela Campos. Enalteceu outro fã, a sereia mais linda do Brasil. Elogiou uma terceira seguidora. Dentre vários comentários positivos para a estrela de Vai na Fé. O que vocês acharam das fotos postadas por Bela Campos e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Um abraço e até a próxima! Até a próxima! Um abraço e um abraço e um abraço! Obrigado.